Ok, você que acompanha nosso canal e vive cheio de dúvidas, imaginando as ervas medicinais realmente curam? As ervas medicinais podem transformar a sua vida? As ervas medicinais podem eliminar qualquer outro tipo de medicamento da nossa vida? Mas a erva medicinal cura em quantos dias? Tem muita gente que tem essa pergunta. O cara levou 40 anos engordando e quer emagrecer em 15 dias, né? Muita gente vem em busca da erva medicinal procurando milagre. O que eu tenho a dizer para vocês? Eu, Paulo das Ervas, tenho por experiência própria 31 anos e meio que eu trabalho com ervas medicinais. Não comecei hoje, faz muito tempo que a gente trabalha. E eu vejo que muitas pessoas vêm e querem um milagre através das ervas medicinais. E realmente às vezes acontece, tá? Tem gente que a fé é tanta que só de ver a erva já assara. Mas a erva medicinal é um tratamento como qualquer outro tratamento. Tem o tratamento alopático, tem o tratamento fito... Alopático, fitoterápico, homeopático. E tem o tratamento natural, tem o tratamento com as ervas medicinais. Tem as pajelanças, para quem mora na região norte e nordeste, que está mais próximo dos pajé, dos índios, dos caciques lá. E lá tem muita gente que faz pajelanças, que cura. Tem cura xamânica, tem cura espiritual. Mas todo processo de cura que existe, ele impõe na gente algumas responsabilidades. Quando eu busco um processo de cura, eu tenho que estar aberto a receber essa cura. O primeiro processo é estar aberto a receber essa cura. Não existe milagre. Existe uma opção, uma abertura própria que você deve ter com relação ao que você busca. Tenho casos de pessoas que chegou com 400 de diabetes e começou a tomar o tratamento. De repente, com 3 meses, estava 80, 90, 80, 90, 80, 90. E de repente foi normalizando. Teve as pessoas que chegou com 17 por 14 de pressão e foi fazendo tratamento com as ervas medicinais. De repente, conseguiu estabilizar sua pressão em torno de 12 por 8, 11 por 7. E foi equilibrando. Tem pessoas que tinham dores terríveis de fibromialgia e foram usando a erva medicinal. De repente, conseguiu se livrar daquele processo de dores. Depressão. Muita gente me procura por causa da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Tem remédio para isso? Claro que existe. Eu falo assim, demanda no mínimo 2 meses, 3 meses de tratamento. Por quê? Porque o seu corpo tem que estar aberto. Tem que aceitar a terapêutica. Tem que interagir com os remédios que você vai receber. Você tem que ter confiança na pessoa que vai te orientar a usar as ervas medicinais. Da mesma forma que você tem que ter confiança no advogado que defende o seu direito. No médico que cuida da sua saúde. No professor que ensina o seu filho. Você vai ter que ter essa confiança aí também no terapeuta lá. Na pessoa que vai te orientar no uso das ervas medicinais. O processo de erva medicinal no Brasil é muito interessante. No dia 31 de março de 1994, O governo do estado de São Paulo aprovou uma lei que era chamada o Código de Saúde do estado de São Paulo. No seu artigo 10, não me lembro bem qual inciso, ele colocou lá. É dever do estado da união do município reconhecer todas as práticas alternativas de terapêutica e tratamento da saúde das pessoas. Isso daí lá em 94, foi bastante tempo, né? Tem gente que nem tinha nascido. Era um avanço assim fantástico. Na luta aí a respeito das ervas medicinais. E nós já trabalhávamos, nós já estudávamos a questão das ervas medicinais. Nós já cuidávamos da nossa saúde com ervas medicinais. E aí a gente vem acompanhando toda a evolução, até legal aí, da questão. Depois, em 2006, foi aprovada a Política Nacional das Práticas Medicinais, que foi uma política se envolvendo todos os setores da sociedade brasileira, todos os ministérios do governo, todas as autarquias, todo mundo se envolveu para entender essa questão da erva medicinal. Isso daí vai abrindo a oportunidade. Mas uma coisa que a gente não pode perder, mais importante do que a lei, é a tradição cultural das pessoas. As pessoas no mundo inteiro, tradicionalmente, usam de plantas medicinais para o cuidado com a sua saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial faz uso de ervas medicinais no tratamento, na prevenção, na recuperação de doença, da sua saúde e da sua saúde social também, do gato, do cachorro, dos animais de estimação, na terapêutica fitossanitária, no zelo com as plantas. Então, a erva medicinal faz parte de todo esse processo. Isso é uma coisa nova? Não. Em 1700 e alguma coisa, não me dei direito o ano, porque eu não estava aqui, o Padre Vieira já escreveu um livro, e ele escreveu assim, é necessário que as plantas curem a terra, para que a terra curada cure as pessoas. O processo de cura é um processo de aceitação, é um processo longo, é um processo dinâmico, e é um processo muito verdadeiro, muito especial de cada pessoa. Eu, minha experiência de vida, Paulo das Ervas, faz 31 anos e meio, que cuido da minha saúde apenas com ervas medicinais. Estou bonitão? Estou saudável? Não sei. Estou meio feio, meio barbudo, acho que eu esqueci do capa-barba, né? Estou meio esquecendo das coisas. Mas o que acontece? Eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho colesterol, não tenho triglicérides, potência sexual, também, ela não tem também, está tudo normal. Então, o que acontece? A gente brinca assim, por quê? Porque você vê que a 0810 cuida da gente. Quando eu conheci a Dona Lia, e eu gosto de falar isso, porque o sucesso ou o fracasso de um homem, depende da companheira que ele escolheu para conviver com ele, tá? Então, você que está pensando na sua namoradinha aí, você tem que pensar naquela namoradinha que vai cuidar de você, e que junto vocês vão poder crescer. É até Bíblia com essa história, vocês que vivem cobrando de mim da Bíblia, né? Eu li lá na Bíblia. A mulher virtuosa faz o progresso do seu marido, né? A mulher virtuosa ajuda o marido a crescer, prosperar. É feliz do homem cuja mulher é a sua parceira do dia a dia. Tem um monte de coisas assim. Não é bem com essas palavras, mas que significam isso. Quando eu conheci a Dona Lia, a Dona Lia também estava aí num processo de busca de alguma coisa que fosse bom para a vida, para a saúde dela. E aí ela entrou de cabeça com a gente no projeto. Hoje nós somos referência nacional por quatro anos consecutivos, a gente é referência latino-americana, a gente recebe pessoas do mundo todo que vêm buscando o nosso trabalho, e o nosso trabalho tem excelentes resultados. Só você pesquisar dentro do inúmero plantel de clientes que a gente tem, que você vai descobrir muita gente, muita história bonita, muita coisa linda que aconteceu com o uso das ervas de medidência. Porém, esse cuidado é básico. A erva medicinal não dispensa o médico, tá? Embora eu fiz a opção de não precisar ficar enchendo o saco do médico toda hora, tá? No caso extremo, com certeza eu vou procurar o médico, mas eu conheço a mim, conheço o meu corpo, conheço a alimentação que eu como, conheço os cuidados que eu uso, então eu e a minha saúde, eu e a minha vida, cuido eu. Mas assim, você não é dispensável de ir ao médico. Quando você pegou um chazinho de melissa, você também não precisa ir lá perguntar para o cardiologista, ô cardiologista, eu peguei um chazinho de melissa, será que é bom mesmo? Ele vai falar, não sei, eu sou médico, não trabalho com erva. Normalmente ele vai lá, leva isso daí para lá. Não, mas tem médico que vai falar assim, não, mas é bom sim, pode tomar. Sabe, a gente vai enchendo o saco dos médicos também, daí eles falam assim, pode tomar o chá logo, daí o cara põe o chá e resolve. Então, é uma terapêutica como qualquer outra. Vai ter consulta, vai ter que conversar, vai ter que ouvir, vai ter que chorar, vai ter que ter esperança, vai ter que ter fé, alguns vai ter que rezar, vai ter que orar. Faz parte, a vida do ser humano faz parte de todo esse processo. Nesse tempo difícil que a gente tem vivido, a gente percebe que as pessoas estão querendo milagre, está todo mundo desesperado em busca de um milagre. E eu vou dizer para você que o seu milagre já aconteceu. Você acordou hoje. O seu segundo milagre já aconteceu, você está vendo o nosso vídeo. O terceiro milagre vai acontecer agora. Você vai clicar no sininho, você vai compartilhar esse vídeo, você vai fazer o nosso curso, transformar o seu jardim nas ervas medicinais e você vai aprender a cuidar da sua saúde de maneira natural. Clique lá no nosso canal, clique no sininho, receba o nosso curso, faça o nosso curso, aprenda sobre as ervas medicinais, que daí você vai conseguir ter vida com qualidade. e aí Se inscreva no canal.